E aí meu amado fera, tudo bacana? Com o Sandrão também tá tudo bacana, melhor agora porque você tá aqui pra assistir essa revisão com o Sandrão, revisão do Sesmac, vá no primeiro vídeo, baixa o nosso material e resolve com a gente as questões, ok? Então essa revisão, pra se você caiu aqui de paraquedas nessa videoaula, eu tô fazendo todas as questões do Sesmac de 2014 até agora, em ordem cronológica de raciocínio, certo? Não é resolvendo só as provas, não, vou resolver prova tal ano, tal ano, não, eu coloquei em ordem de raciocínio, então é um material bacana pra você. Se você quiser um material impresso, é só você ir na minha rede social, Química com Sandrão no Instagram ou, acho que não tem o meu telefone no primeiro vídeo, certo? E todo semestre, como a prova do Sesmac é semestral, eu vou estar atualizando com as questões novas esse material, ok? Por isso que eu botei só no primeiro vídeo, porque, senão eu ia ter que mudar em todos os vídeos. Se você tá assistindo essa aula pelo nosso site, né? quimicaconsandrão.com.br, você já baixou, já assistiu todas as aulas, lá nós temos aulas completas, né? Não sei quando é que você tá assistindo esse vídeo, mas eu estou gravando as aulas, aulas, tanto pro Enem, quanto pro Ita, pro IME, e as particulares, principalmente do Nordeste. Bom, galera, então vamos pra cá, vamos fazer agora, se você tá acompanhando aí, nós chegamos aqui na parte de cinética química, dentro do assunto de cinética química, nós vamos ver agora os fatores que alteram a velocidade da reação. Os fatores que alteram a velocidade da reação, os principais, temperatura, o aumento da temperatura favorece o aumento da velocidade da reação, superfície de contato, quanto maior for a superfície de contato, maior será a velocidade da reação, quantidade de reagentes, mais reagentes para se chocar, ter colisões efetivas, né? Maior a velocidade da reação, o aumento da pressão e a presença do catalisador. O catalisador é muito importante você saltar o seguinte, o catalisador é uma substância que vai ser colocada em uma reação química para aumentar a velocidade da reação. É uma substância. Já vi questões que fazem uma afirmação, tipo, a corrente elétrica funciona como catalisador. Não, a corrente elétrica não é uma substância, embora a corrente elétrica também possa ser um dos fatores que aumente a velocidade da reação. Certo? Mas ela não é um catalisador. E aqui na questão ele fala o seguinte, a nossa primeira questão foi uma questão do SESMAC 2016, 1, e aí a gente pode ver aqui o seguinte, um rapaz de 20 anos estava muito gripado e resolveu tomar vitamina C e efervescente de 1 grama durante 3 dias. Olha só, no primeiro dia ele tomou um comprimido dissolvendo em água filtrada natural, ou seja, a temperatura ambiente. No segundo dia só havia água gelada e no terceiro dia foi utilizada água com gás a temperatura ambiente. Aí, a questão pergunta aqui, sabendo que o processo de dissolução da vitamina C efervescente em água ocorre, ocorre através de uma reação endotérmica, ou seja, absorve energia envolvendo a liberação de CO2, três afirmações foram feitas. Então, quais foram as afirmações dela? Primeiro, na água com gás, a velocidade da reação deve ser menor do que a água natural. Esse talvez fosse a sua maior dificuldade para responder essa questão. Primeiro é o seguinte, eu tenho aqui a vitamina C. Não é um assunto que a gente deu ainda, mas como você vai fazer uma prova, você já estudou tudo. Por isso que eles às vezes misturam o assunto. A vitamina C, como ela falou na questão, a vitamina C... Deixa eu fazer uma coisa mais bonitinha aqui, para a gente, para você entender. Essa aqui é a primeira questão. A vitamina C, a reação dela, libera CO2, certo? Ok. Quando você bota ela em água natural, ela vai produzir CO2. Isso a gente já sabe. Ok? A água com gás... A água com gás... Vai liberar também CO2, formando aquelas bolinhas de água com gás. Concorda comigo? É isso aí, meu fera. Então... O que é que nós temos aqui? Nós temos aqui um deslocamento do equilíbrio. Esse sistema aqui em equilíbrio, você vai ter mais CO2. Logicamente, a quantidade de CO2 é maior. Então, teoricamente, você, tendo uma maior quantidade de CO2, você vai deslocar esse equilíbrio para a esquerda, dificultando com que a vitamina C... Lembrando que o recipiente já tem gás. Então, ele vai dificultar um pouco a produção desse gás, certo? Então, quando você tiver apenas água... Apenas água no seu recipiente, não tem água com gás, água natural filtrada, certo? Então, vai ser mais fácil a vitamina C se dissolver, porque ela já não... Além de produzir CO2, na água com gás, eu já tenho CO2 que vai dificultar a liberação de CO2 da reação da vitamina C, certo? Então, o primeiro é verdadeiro. Na água com gás, sim. A velocidade da reação da água com gás vai ser menor do que da água natural. Segundo. Uma água gelada, a velocidade da reação deve ser menor que da água natural. Sim. Se você aumentar a temperatura, você aumenta a velocidade da reação. Se você diminuir a temperatura, você diminui a velocidade da reação. Então, um sorrisal, né? Ou a vitamina C, no caso aí... Ela vai em água gelada, como a temperatura é menor, a sua velocidade também vai ser menor. E o terceiro? No terceiro dia, a vitamina C efervescente se dissolve mais rápido que nos dias anteriores. Não, no terceiro dia, que é com água com gás, ela já não vai. Agora, olha só. Qual é a letra? 1 e 2. 1 e 2. Letra D. Bacana? Mas deixa eu falar uma coisinha pra você. Se você observar... Presta atenção aqui no Sandrão agora que é bacana. O primeiro é o oposto do terceiro. É. Né? Se você saber que o segundo é verdadeiro... O segundo é verdadeiro. Certo? 1 e o 2, 1 e o 3 são opostos. Então, um é verdadeiro e o outro é falso. Beleza? Então, você já matava aquela letra D. Porque, de todo jeito, tem que ter o 2 como resposta. Certo? Então, você poderia fazer o seguinte. Bom, se o 2 está certo, então... O letra A está fora. O 3 está fora. Beleza. Mas o 1 e o 2 são opostos. Então, um dos dois deve estar verdadeiro também. Então, o B está fora. Certo? Ok? E aí, não pode ser o letra C. Por que a letra C não pode ser? Porque não tem a segunda afirmação. Mesmo que você se confundisse, se você não tivesse o conhecimento, ou se você não lembrasse o deslocamento da equipe nessa questão, você podia fazer por eliminação, tendo a certeza, logicamente, que o segundo está correto. Beleza? Essa questão foi bacana. Até para a próxima. E aí, vamos lá.